A Bolívia apresentou nesta quarta-feira de maneira oficial a adesão de seu país à candidatura conjunta de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai para sediar o Mundial de Futebol de 2030. O coordenador-geral da candidatura conjunta para a Copa do Mundo de 2030, o argentino Fernando Marim, disse que durante o encontro os representantes do esporte sul-americano tiveram uma conversa muito amável, mas que a instância de decisão é dos chefes de estado de cada país. Marim também deu boas-vindas ao Chile como um novo irmão da candidatura, país que se uniu semana passada depois de ter recebido a aprovação dos presidentes da Argentina, Maurício Macri, do Paraguai, Mário Abdo Benítez e do Uruguai, Tabaré Vázquez. Por enquanto, a candidatura dos quatro países sul-americanos é a única oficial para 2030. São especuladas as postulações de Inglaterra e Irlanda e de Espanha, Portugal e Marrocos, mas nenhuma delas até agora foi oficializada. E a América do Sul é outro continente.